Será isso que você queria? Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Lace sem compromisso e fim Será isso que você queria? Uma noite só Sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E o bobo fui eu que quis acreditar que era amor Você não mereceu, mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu O bobo fui eu Quem mandou ficar na tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu O bobo fui eu O bobo fui eu Se era isso que eu vou seguir